e cavalheiros uma boa noite e bem-vindos ao jogando com o mendigo acho que a parte 5 ou 6 eu não tô nem contando tô gravando tanto dessa chibata e a gente acaba de conseguir a transformação de minotauro né que segundo todo mundo incluindo a mim é a transformação mais massa do jogo a gente vai usar para poder ir para a área 11 a gente saiu a 9 a 10 foi para lá né aqui a 11 a gente vai usar para poder ganhar acesso a área 11 que é é o aquela parada de energia é a coelce a parada com energia que usaram para fazer a besta mítica o dragão tá vindo aí o brad quer a gente quer também não pode deixar de pegar bem aqui temos aí você tá vendo tem gasolina está vazando gasolina o que é que a gente for para tirar um caminhão está vazando gasolina da frente a gente usa minotauro que acabou de ganhar rapaz é chifrada meu amigo o cara faz aqui ó matando bichinho para pegar tanto radiação quanto a barra de fúria que a gente usa a barra de fúria para poder usar o lança chama né ó uma baforada de fúria aqui explosão e bem-vindo os cavalheiros bem-vindo a área 11 a área 11 é a área mais chata do jogo pense no área desgraçada tá vendo tá faltando radiação já e é cheio de bicho que violentíssimo você tá vendo a violência do bicho como mudou são os bichos novos aí são os bichos azuis são a versão melhorada de um bichinho que tem aí tem bicho para matar é que a gente tiver usar aqui acho que o bem mais interessante é sempre mudar estratégia é que usa usar garuda é que ela dizia bem mas vamos de novo agora o interessante não perder muito tempo aqui não não passar muita briga coisa com muito bicho olha só que mundo de arruaceiro e lá só que o bicho não é voado sai da frente e seu miserável e a damos voltas daí para eles para ele sentar para descansar e você quebra eles para ele se largar de ser babaca porque a radiação né pelo menos eles dão muita tem que se preocupar com a radiação também e eu sei que isso é só a radiação agora é morreu a gente sobe para cá todo caminho bloqueados como sempre né não não se distransforma não porque já tem mais bicho aqui para cá para para brigar bem aqui embaixo mesmo tem os miseráveis tem os peixes paustão pense no inimigo no inimigo miserável para ele é forte dele forte embaixo d'água ele forte fora d'água e eu não sei em que lugar ele é pior o bicho aumenta muito pode ter meio que meio que meio que uma armadura né tipo evolução do sapo o grito é muito bom aqui também tá vendo paralisou e você foca só no bicho aqui esse grito é um um santo investimento que grito cara o uivo é o uivo me desculpem a falta de a falta de palavras no meu dicionário cavalheiros vocês a uma altura dessa já sabem que eu sou miserável sem escolaridade alguma eu chamo de grito mas é um uivo já vai correndo não pare nunca área 11 rapaz área 11 é responsável por várias mortes é uma área muito desgraçada vamos indo vamos 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 que vamos eu falo só para a gente só para para matar esse miserável aqui mesmo lá é mais um bicho novo os inimigos que eu podia estar ensinando a lutar melhor mas esses inimigos daí eu falei dessa mecânica de elemento no jogo né tem o elemento terra também aí a gente tá tá sofrendo ele tá usando não mas estão usando na gente o elemento terra eu chamo de cocô parece bosta e ele fica a gente paralisa o cocô para todo lado a gente vai morrer se eles são muito forte velho não brinca ela assarada e se os caras puder eles ficam sem cabeça um tempo se eles puderem morrer aí beleza aí tem que acovardar aqui um pouco para pegar a radiação e desviar eu só quero o bicho que tá com a névoa um tóxico homem seu bicho tóxico cara aí assarada vamos dar o grito para paralisar ae moleque isso torou no meio pegou e correu bem aqui tem um save tá vendo essa área é muito miserável aqui dá para salvar e lá e recuperar a vida foi quase hein vocês estão vendo como essa como essa área é miserável né essa área não é brinquedo não não é mole não que 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 safados como pode cavalheiros hein o cara que joga o jogo há tanto tempo ainda sofrendo num num lugar miserável esse jogo não não brinque não sei se conhece alguém que consegue jogar outra de vista e brincar ao mesmo tempo eu ainda brinco de vez em quando mas o destino de nossa brincadeira é a morte a gente já vai para a área 12 que é o interior do da parada né que 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 me faltam palavras para traduzir e é o interior da coelci e chegando aqui chegando aqui mesmo o que é que acontece e é isso aí mesmo o lodem demora tanto é um chefe novo é a pantera risadinha foi na tela o mime foi nada porque a verba dos mim me acabou em cavalheiros vocês quiserem ver uns mim bem engraçado vocês vão lá para o vídeo antigo correção engraçado nada escrevemos ver uns mim diferenciado vocês vão para o vídeo antigo e a estratégia aqui a gente vai já começa tomando uma dessa covarde a estratégia é você usar a garuda primeiro né para ele soltar essa nessa névoa de tóxico espera aí fica meio que por de baixo e ataca enquanto ele solta lá uma sessãozinha enquanto ele tá soltando você tá atacando e quando ele acabar você já vai aí vai coisando ponto para ele se posicionar você se coisa também não tá chegando lá eita vai tomar um agora droga até tem outra forma também deixa eu tentar fazer aqui é meio que suicídio se você não souber jogar mas eu espero ele atacar quando ele foi de baforada beleza aí você bota o minotauro do lado para atacar ele enquanto ele faz baforada eu não aconselho ninguém a fazer isso fique de águia mesmo que é melhor mas ó tá vendo olha o tanto de dano olha que delícia se tivesse o combo todo hein eu esqueci de comprar droga esqueci de botar se tivesse o combo todo dá pra coisar agora bora pegar aqui eu gosto tanto do minotauro né olha lá nível 5 funciona da seguinte da seguinte forma esse ataque é o gol e ataque né eles são de do um ao três e o último é o chove o horn é uma pasada de chifre ele funciona como loop você quando você dá quadrado quatro vezes e no lugar do combo atacar e o tempo acabar ele automaticamente volta para o primeiro aí você fica só apertando o quadrado ele fica só só dando a mesma chifrada sem parar e sem cansar a gente tivesse todo o combo talvez tivesse dado certo né a gente quer comprar também é isso aqui é o burning nova que é uma explosão custa 30 pontos a gente já vai pegar também ela então vamos para o bicho é interessante é interessante porque é o meu bicho predileto estamos no meio do chefe comigo falando besteira mas vocês viram que dá certo então vamos lá e volta a garuda não se arrisquem para fazer aquela estratégia doida mas ela é boa vocês viram tanto dano que dá certo é é isso aqui ó assim é fugindo e não parado da parada que eu tava acostumado com o bicho da garuda que a gente não foi atrás e assim é bem melhor eu ensinei três métodos o jeito errado o jeito do minotauro e o jeito certo da garuda que é isso aqui nessa é o que eu acho que eu estou mais tímido para falar besteira aí acabava meio que imitando vozes né Essa parte dá o dobro de dano Eu tiro onda de minha própria cara desde então O dobro de dano, cavalheiros Esse vídeo também não tá bom não, né? Pode ter onda não, que daqui a pouco o eu do futuro vai ter onda desse vídeo também Pronto aí, tá vendo? A primeira barra de HP do bicho acabou Ele vai vir aqui pra baixo Ele tá com raiva, ele tá no modo super saiedinho E a gente vai de minotauro O miserável agora, pantera risadinho Ele vai ficar se batendo nas paredes da esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, pro lado Aí ele vai tentar te bater E você vai tentar defender na hora certa Pra pegar ele e acabar com a festa desse babaca É você sempre defendendo Sempre que ele voltar e pegou Você se destransforma Aí chega perto e só assim você usa o minotauro Porque o minotauro é muito lento Pra você chegar de pé aqui, ia demorar e o bicho ia sair Aí você se transforma de novo Melhor assim, tá vendo? Dá mais tempo de você chifrar o bicho Você chifrar o bicho Ele tá indo pro estóxico dele aí ainda Quando ele estiver no modo fulminante É o super saiedinho Não, não, sempre na bondinha Vamos lá, deixa ele vir aqui Já vai pausando Não precisa de muito reflexo não Toda vez que ele pular Pra vir em sua direção, você já faz isso aí Só pra garantir Porque às vezes ele é gaiata Às vezes parece que não vai pegar e pega Aí você sempre defendendo Sempre que ele der essa coisa É seguro Também não se mexa Fique parado Se você não se mexer Porque ele vai atrás de você Você não precisa estar se mexendo muito, né? A movimentação Se tem uma coisa que eu reclamo do minotauro É justamente a movimentação Ele não Ele não é bom de se mover, não Mas ele é tão bom das outras coisas, hein? Aí, tá vendo? Eu fui frescar e tomei minha Minha porrada Opa Pô, cara Duas Uma até eu entendo Mas duas Ele não pegou a vida aqui Ele ficou doido Ele tá louco É Vai, miserável Pega aqui Opa Bem na hora lá Ele precisa ter reflexo, ó Oh, mano Mas é Você deu uma baforadinha de fogo também Você que gosta tanto de De seus tóxicos fumiços aí Droga, não pegou nada Que fraco Pois É isso Bora dar aquele ataque lá O Burninova Tome Tirou nada Ele resiste a tentar fogo Bate de frada Ele não aguenta não Mas Mas o fogo ele aguenta bem Ele mudou no meio do ar Ele tem o poder de voar mesmo, né? É a primeira vez que me acontece isso Nessa indústria vital Ele parou no meio do ar E olha Ele tá bugado O bicho tá doido Essa aí eu nunca vi Carvalho Acabou Acabou a sessão do bicho ali Acabou a sessão de loucura dele Porque ele tem uns tempinhos, né? Vamos atrás de coisa De radiação Sempre tem inimigo morrendo aqui Ele tá voando de lado pra outro, né? Aí tem esses urubuzinhos O cara pra saber de animal O que tá no céu é urubu O que tá no chão é rato O que tá no mar é peixe Ainda bem que Eu conheço vários animais Não posso zoólogo Não, caralho Tome chifrado E lá Matamos a pantera Risadinha Acabamos com o seu dia de zoeira E agora Olha lá Genoma azul Os genomas azulzinhos Vocês sabem que são Os genomas de aprendizado E vamos colocar já no minotauro É o Bull Rush A chifrada Em full velocidade máxima Você fica reto E segura o quadrado, né? Olha lá Vamos lá Pô o minotauro Como era um nome interessante Pra isso aqui Esquecido Faz uma investida Você segura o quadrado Pra segurar o ataque Sai da frente Satanão Tome Todo lugar rachado Que tiver no jogo Você vê essa parada aí, né? É claro que Eu vou ensinar Onde estão os lugares rachados Pra gente fazer isso Não confio não, hein? Mediabo Só acredito vendo Pera aí Ensinar No lugar do cara ensinar O cara ensina a bestira Olha lá Mas é pra passar Dessa parte É isso que a gente faz A gente usa o minotauro Pra parar essa Essa parede Que vem Você usa o ferro do bicho, né? No caso o botão X Aí você vira ferro Bate E volta Aí você Você passa disso assim E aqui nós temos as cabras Os baldes As cabras para berrar Vamos logo atrás Dessa bicha Entoxicada aqui Usando um lobo O minotauro aqui Tipo, não é muito interessante Elas tem resistência a fogo Elas usam fogo, né? Agora que a gente tem dois elementos Aí vai começar a usar O gelo pra certas coisas O fogo pra outras O gelo é melhor pra elas Eu vou de lobisomem Porque Ele é mais rápido pra atacar Mas o Harami tem uma defesa boa O Harami serve muito bem Já matamos Já passando Aí destrói isso aqui Destrói tanto quanto Oh, tá faltando radiação Bora pegar um pouco aqui Desses miseráveis Vamos voar Aí, aí Fizeram o nosso unho Bom que precisam matar pouco Esses bichos são fortes E dão muita radiação Aí só Então matou um Já quase encheu E dois encheu Enquanto vamos lá Tem essas paradas de choque Vamos pulando mesmo Ela fazendo lepacur Por debaixo Por debaixo Parou aqui Aquela caixa brilhante ali É igual essa que a gente Acabou de destruir, né? Só que agora pra destruir Tem que ser na distância E pra ser na distância Vai ter que ser com o Harami A gente usa A pedra de gelo Aí quadrado Na mira Lupa linda Quando é na mira É lupa linda Cavaleiros Vamos lá Tem outra sessão De arroaceiro Miserável Que fica jogando cocô A gente vai de bobisome O que é que é que é que é que é Me cagaram tudo Olha aí Tô ivando muito Na hora que o ivo da música Começa Com incidência Não, cara Passa o jogo todo ivando E uma hora ou outra Você acerta Ah, cara Que miserável Olha esse bicho, né? Eles tão mudando O que for? Olha lá Tá andando aqui Esse cara Como se não tivesse nem morrido Mas ele tá Tecnicamente Tecnicamente Ele está morto Esses bichos são muito fortes, velho Ó Outra vida também Pô, essa área é muito chata também Eu tô brincando muito Mas essa área é chata Pacas E das duas opções Tem uma parada ali Tá vendo? Tem aquela coisa Pra destruir com o tritão Mas não tem lugar Pra mergulhar pra lá Aí a gente tem que vir pra cá Aqui por cima Com a garuda A gente estuda A gente avua bem aqui Isso mesmo Indo direto Tem uns peixes faustão aqui Seria interessante Dar uma diminuída No número deles Mas Mas vamos lá É porque tem pouca radiação Quero matar o bicho todo De uma vez É melhor Já vai descendo aqui Só para pra matar Quando for necessário, né? Não me deixem alugar O tempo de vocês, cavalheiros Me desculpe, cavalheiros Eu acho essa parte Tão bem feita, cara Essa textura das paredes Sei lá Não sei Eu tô vendo o jogo Com outros olhos E não é pra perder tempo não, cara Radiação aqui é pouca Tá vendo? Ensinando a você A jogar errado Não parem pra ver paredes nunca Estou ensinando errado É que eu tô vendo o jogo Com outros olhos Tá muito bem feito Agora que eu coloquei Esses filtros novos Essas paradas de HD Ficou uma delícia, cavalheiros Jogando diretamente Do Play 2 Lembrando, né? Não é que o Play 2zinho gostosinho, né? Olha lá O bicho intoxicado Esse sapo só aparece Depois de você ter quebrado Aquela parada lá embaixo É isso que a gente faz Vamos lá Um Dois Um Dois Três Segura o botão Era pra ter feito Um Dois Três Segura Ah, não vou deixar É porque tem aquela explosão, né? Que a gente comprou o Burn Nova Ela é muito boa Com esses Arlacer aí Esse pó de um bicho Hum Lembrando O fogo é efetivo aqui Pode não parecer Mas eles Dão essa dancinha Dois Três Vai, caceta Pô, não sei mais fazer Olha lá Você segura Aí solta Olha que delícia Eles Não levantaram dançando não Eu já ia dizer Eles vão levantar dançando Não vou nada lá Foguinho aí Dance agora pra mim Já morreu um Aí a radiação acabando Essa Essa parte É chata, velho Pronto, aí Estão só Porque já Aí já deu o dano Que era pra dar E vamos correndo aqui Pô, tentei Isso pedir um meu Que começava a falhar aqui Você morrer aqui Você começa o jogo, né? Vai do começo Até essa parte Essa parte é tão difícil Que me mata um bocado Estamos aqui brincando Mas a lascação tá boa Pronto O que tem impedido A passagem da ponte Abriu Só resta você Operar a ponte Aqui, né? E eu acho que só o Luke Consegue operar pontes também Ah lá, cavalheiros A gente tá achando Que o cara só conseguiu Operar os elevadores Miserável É um hacker Ele opera os computadores também Vamos lá De Minotauro Aquela porta Ela tá rachada, né? Ela não abre Mas História de que não abre Aqui com o Minotauro Não, meu amigo É que é só uma chifrada Pai da frente Satanás Tome Aí Já virou o Tritão Minotauro é muito bom Mas ele não nada A gente vai no Tritão Aí você vê O Peixe Faustão, né? Ele é tão bom de briga Fora de água E a gente vai entrar No território dele agora Dentro d'água Ele também Ele também é um inimigo Assim Se ter cuidado Tome Vai coisando Aquele ataque carregado Ele é bom pra Aí você dá Ele fica fazendo dano no lugar Não serve só pra destruir o obstáculo Tá vendo? Já matou o bicho Vamos embora Não para, né? É bom Eles podem E ficam dando dano aqui Mas uma sessão de miserável O famoso Peixe Faustão Vai terminar Esse gameplay aqui Todo mundo aprendeu O nome de todo inimigo E todo chefe errado Eu acho muito bonito Essa comunidade De Outro de Bicho Que a gente criou, pessoal Olha lá o Peixe Faustão O Pantera é risadinha O Rato é sujo Mas é Mais legal assim Do que Esses nomes bonitos Que os caras Põem no bicho, né? Esses nomes Que a gente tá inventando Aí são mais São mais legais Vamos lá A estratégia aqui é simples A gente só gira, né? Ele vai girando Uma coisa que eu sempre fui curioso Foi esse cofre, velho Parece que ele abre, né? Mas ele não abre nem Sempre tem que tentar abrir o bicho Eu já voltei aqui com tudo no jogo Ele tava puxado Já Já cacei Esse jogo ainda tem seus mistérios A gente vai fazer um vídeo De mistérios do Outro de Bicho O filho não é imedio Tá falando que vai fazer Tem um ano Cuidado Deixa eu dizer que é mentira Eu queria fazer, né? O vídeo de Top 10 Mistérios Do Outro de Bicho Esse cofre faz a lista Olha que cofre miserável, cara Parece que abre, né? Parece que ia ter coisa Ele é tão 3D Tão destacado Mas eu creio que não tem nada Atrás dele Vamos voltando Matamos o peixe Olha lá, matamos todos os bichos Porque essa área tava trancada É sempre assim Tem uma área trancada É bicho pra matar E você vai lá e mata Simples assim Área 5 Mas e aqui? E aqui que não tem nada, hein, Cavaleiros? Área 5 A gente vira garuda e voa Aqui tem coisa É você que não pode ver A gente voa aqui, ó Pronto Está pronto Está pronto Olha lá, tomando seu fracão Agora vamos botar o lobo aqui Eita, bicho tava soltando fogo, bicho Mas elas realmente soltam fogo As cabras de fogo, elas Existência boa contra fogo Porque elas usam fogo Mas elas não aguentam nem Tipo, porta e aguentam porrada Mas você usou o Harambi pra pegar elas, né? Vamos lá Pô, pega a radiação aqui Pelo menos um pouco Pô, os caras escutaram o oivo estão aí de boa Que história for essa Muita gente, só que é isso aqui de radiação Não se preocupar com HP Porque bem aqui já tem Ó Bem aqui já tem um save E salvar a gente vai A gente vai justamente salvar Novamente nos dois espaços Me desculpe se perder o tempo de vocês com o meu salvamento Mas é assim O jogo é bem difícil Tem que estar salvando Vamos lá, vamos lá Porque vem chefe agora Vocês sabem que é o chefe que vem agora O Brad Conseguiu achar Eu sabia que viria Esse é o dragão A besta lendária da destruição Você não o terá Você ainda sente a dor da cicatriz que te dei? Venha, deixe-me você sair do seu sofrimento Ele se transforma É hora lá É esperada a hora de acabar com o Tony o Tigre Eu sou uma só mó da hora, né? Tipo, quando você tá vendo assim Vamos lá A estratégia é o Tony o Tigre Cavalheiros Pode existir outra Que eu não saiba, né? Mas o que eu uso É justamente o lobisomem Pra pegar, né? Pra meio que se vingar Porque naquela demonstração Era lobisomem contra tigre E meio que na minha cabeça O lobisomem é o rival do tigre Eu gosto de usar o tigre Mas o bicho é muito bom Você tá vendo? Olha só o miserável brigando Os combos dele A estratégia é você Você lutar Lutar sem estratégia Eles pegam na radiação A radiação aqui não é de inimigo É só um contra um Tanto o HP quanto a radiação Que droga Ela droga do teto Tá vazando, né? O negócio é você atacar Espero ele dar uma abertura Às vezes ele até desvia E você vai atacando no quadrado Sarrada Porque não pegou Às vezes joga ele pra longe Ele desvia O miserável é um arroaceiro Um arroaceiro Gato polar Vem cá, seu miserável Ele defende também Defende, o bicho gira O bicho Piruleta pra trás O bicho tirascar Se pula mesmo Tome E desvia Tá só Tá faltando os combos do lobo Mas eu não quero destruir ponto agora E já já Se a gente conseguir vencer A gente pega justamente o dragão Aí é bom ter ponto pro dragão O lobo já Não o que? Tome aí Não História de não Tome aí Sua porra de cala a boca A estratégia é pra tirar Pra tirar a primeira barra de vida dele E essa luta é desse jeito, né? É o que eu uso é isso Sempre deu certo Você bater Você bater e desviar E correr E sarrar E errar Esperar ele fobar Tá caindo Eu tô dando muita sorte Essa campanha Olha lá O Vilder caindo do céu E terramou Um joelhado Esse pé lhe fobar Tá vendo? Ele desvia? Nossa, isso não desvia Não, gente Fique aí também Minha porrada Seu covarde Se não basta Defender Eu admito Mas Os melhores momentos Que você tem Pra atacar É justamente Quando ele tá Ou depois dele ter atacado Errado um ataque Ou durante a foba dele O bicho é fobado O bicho é fobento A gente chama aqui de fobento O cara Ele fica nessa Pronto, ele vai voltar Ele tá indestrutível Ele tá caçando um lugar Pra subir Tem uma coisa rachada Nessa sala Que é onde vai subir agora A gente usa o minotauro Pra quebrar Porque quando ele tá Com essa barreira Ele é indestrutível A gente vai Já vai segurando um ataque Ele tá perdido Eu chego lá antes dele Foi quase Depois que ele tá subindo A gente destrói esse pilar Que tá Aí E pra voltar Você não volta Você não volta Com o minotauro não Que O tempo de você Tomar o poder do tigre É se você voltar de pé Com o minotauro Eu volto com o Luke Usar até Até o lobisomem É melhor também Porque o lobisomem É mais rápido Mas se você voltar De pé com o minotauro Boa chance De você tomar uma porrada Vamos lá Espera ele soltar o poder Esse teleguiado Você se protege Aqui de trás Aí ataca Assim que acabar Você segura o botão Já Não se preocupe Com ele atacar durante Não Que você correndo Dá Andando não dá não Mas se você correr Tome E são três Vocês contam Bem direitinho aí São três A gente deu duas Vocês contam Porque é o seguinte Quando você conseguir Der a terceira Ele já vai cair E no momento que ele cair Você já vai dando A chifrada Vamos lá Ele já vai cair Você escuta Vai quebrar E você já fica Dando chifrada no ar Para pegar o miserável Durante o ar Mesmo Garantido aqui Droga Não pegou Aí pegou Manda o bicho para longe O minotauro é muito bom Nessa luta também Eu usei uma vez É porque ele desvia Às vezes Mas se você bater Enquanto ele está atacando O dano é muito bom Nessa segunda sessão Usar um pouco de minotauro Para Para nós errar Dar uma baforada Até fogo O bicho está tomando Ele nem reage O bicho fobento Tome Vai aqui Na chifrada Tome Olha que desviada Bonita né Vou tirar só mais um pouco Que eu vou mudar Para um Lá vem ele com poder Aqui é a apelação A sarrada É a sarrada É a sarrada das trevas O lobo tem a sarrada sônica Ele tem a das trevas Ele desistiu O bicho é muito inteligente Que safado Peraí Só mais essa Dança na lambada Meu amigo Você vai lutar Deixa ele parar De desviar A gente vai com o lobo Agora O mincerável Chega a essas alturas Que é dançar lá Uma lambada Peraí Que a gente vai atrás De radiação Para resolver Essa fita no braço Vem Vem lá Pode latir Sua cachorra Tome Opa Eita Vem Agora a gente Deixa ele vir de sarrada Para a gente Bater as duas sarradas Para ver com a sarrada A sarrada mestra A sarrada sônica Rapaz É o meu amigo Especial Que Esse foi para preferir Entre o tigre e o lobisomem Cara Eu prefiro o lobisomem O lobisomem é muito foda Bicho com Um negócio de navalha Rodentão para fora Pegar aqui Uma radiaçãozinha Esse parelo latir Mais uma vez Para a gente tentar Sarrar um ao outro História errada Mediogo Pô cara Me desculpa De madrugada O cara falando besteira Quero ensarrar o tigre Vem lá Que delícia Ai qual foi a sarrada Que ganhou o cavalheiros Foi a nossa Agora eu entendo Por que escolheram você O que você fez isso O que você soltou Essa névoa Eu Você não percebeu a verdade Você deve parar Anastasia Ainda há tempo Não pare O cara parece que tomou Uma cachaça Mas ele tomou Ele foi uma surra Cavalheiros Vocês viram que bonito Vamos lá pegar o dragão Demorou Mas é nosso A gente aperta triângulo aqui E agora que ele sabe Que a Abasteja é a vilã Ele vai lembrar Que ela é a vilã A memória desse cara Funciona de uma forma esquisita Engoli o bicho Ele vai dar uma lembrada De como era Anastasia E o Brad Antigamente Então Como você se sente? Não tente levantar ainda Seu corpo não se recuperou Eu não sei se você lembra Mas você foi morta Ele foi fatalmente ferido de batalha Ele foi fatalmente ferido de batalha E rebuviu-lhe como o ciborgo genético E outra, Anastasia. Fala-me, Anastasia. Prazer em conhecê-lo. Eu vou gravando o vídeo por aqui de novo. E só vou voltar o próximo daqui a um ano, hein? Acabou da outra vez, acabou por aqui também. Eu fiz aquelas voltas bestas. Mas agora a gente vai direto para o zeramento sem enrolar. Sem enrolar, eu já comecei a enrolar daqui, porque a gente vai salvar. Mas o próximo vídeo começa já já, não se preocupem. Eu vou ficando por aqui. E vejo vocês daqui a pouquinho no próximo Jogando com o Mendigo. Eeeeee...